Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, e nossos aplicativos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e vamos ler do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41. Vamos orar. Senhor, agora nós estamos aqui reunidos, já cantamos, já oramos, e agora estamos diante da Tua Palavra, que é verdadeira, inspirada, quando a Tua Palavra é lida, Senhor, e falada, e ensinada, a Tua voz se faz ouvir entre nós, porque a Tua Palavra está firmada nos céus, os pastores passarão, as igrejas, muitas delas desaparecerão, mas a Tua Palavra permanecerá para sempre. E a Tua Palavra é luz, ela é luz para trazer clareza ao nosso coração, e ela nos ajuda a seguir em frente, com coragem, com fé, com perseverança. Quero aqui, Senhor, mencionar o que nós acabamos de cantar, que o Senhor é a nossa porção e a nossa herança. Então venha nos iluminar nessa noite, com a Tua Palavra, e nos direcionar com a sabedoria da Tua presença, para que no final desta reunião, possamos voltar para as nossas casas, alimentados, edificados, fortalecidos, perseverantes, para a glória e honra do Teu Santo Nome. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te, e mudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. E então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu já dei uma aula bem consistente sobre esse tema na Oficina da Palavra, numa quinta-feira. Já falei sobre esse assunto em outros lugares, mas o Senhor me motivou a falar sobre esse tema novamente, relacionado ao tema desta manhã. Para quem não veio hoje de manhã, nós falamos sobre seguir a Deus, seguir a Deus, e o que esse seguir a Deus desperta na nossa vida. Então falamos sobre esse assunto, sobre a necessidade da nossa compreensão bíblica e teológica a respeito desse tema. Se você não estava aqui de manhã, logo logo nós vamos disponibilizar essa mensagem para você ouvir. Vai estar aí na fanpage do projeto, só você acompanhar lá, está vendo? Tem o Pave Fonseca no Facebook e o Pave Fonseca no Instagram. Você acompanha e logo logo você vai poder assistir o que a gente ministrou hoje de manhã. E aí continuando o que a gente meditou hoje, agora nós vamos pensar sobre o seguir a Deus, para onde isso nos leva? Onde é que vai dar esse negócio de seguir a Deus? Porque infelizmente, e eu tenho falado isso muitas vezes, a pós-modernidade e o nosso tempo transformou a mensagem evangélica numa mensagem antropocêntrica. E a gente fica o tempo todo achando que vem para as igrejas e para as comunidades de fé, e as igrejas e as comunidades vão nos ajudar a alcançar sucesso na nossa jornada. Infelizmente, muitos obreiros, líderes e pastores têm ensinado as suas ovelhas a olhar para Cristo apenas sobre esse ponto de vista. Qual ponto de vista? Que Cristo pode fazer com que a minha vida prospere, melhore, avance, porque eu quero pagar minhas contas, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ter felicidade nas minhas relações, eu quero encontrar um emprego legal, morar numa casa bacana, quero superar obstáculos, e muitas das mensagens e dos ensinamentos, às vezes ministrados, cheios de boa intenção, nos levam a ter uma compreensão muito superficial, muito terrena, muito comum de Cristo, aquele que é o nosso Senhor. Entretanto, irmãos, se nós desejamos seguir a Jesus, Ele nos levará para situações e circunstâncias que nos façam compreender quem Ele realmente é, e o que realmente significa seguir a Jesus. Então, eu quero, para ter essa compreensão, quero usar como pressuposto, como pano de fundo, esse texto, que é um texto impactante, impressionante, belíssimo, interessante, muito bom, e vai nos ajudar a pensar, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você pense junto comigo, é que o texto não é sobre tempestade, o texto também não é sobre pescadores, também não é sobre barcos, o texto é sobre Jesus. Qualquer ênfase no texto, que desvie o nosso foco de Cristo, nos levará a uma compreensão equivocada. E daí a gente atira o primeiro ensinamento, que é importante para a nossa vida. Qualquer circunstância que a gente possa experimentar, deve necessariamente nos levar para Cristo, e não para o encontro com o nosso próprio coração. Qualquer situação da nossa caminhada cristã, deve necessariamente nos levar para o encontro com Ele. E se nós estamos, de alguma forma, apáticos, como eu expliquei nesta manhã, ou distantes de Deus, ou distraídos, e se nós realmente nascemos de novo, Deus não nos deixará ficar distraídos. Ele, em algum momento, vai nos despertar. E, para isso, usará coisas que nos farão ficar de cabelo em pé, como, de repente, uma tempestade. Eu acho que, se fosse no meu caso, seria um avião. Eu tenho horror de avião. Então, para muita gente, o avião não significa nada, né? Mas, se eu entrar num avião e tiver turbulência, eu vejo Jesus na hora, na minha frente. Nesse texto, irmãos, os discípulos vão descobrir, de uma vez por todas, que Jesus não é uma pessoa comum. Ele não é só um rabino. Ele não é só um mestre. Ele não é apenas um guia. Ele não é só uma pessoa inteligente, sábia. Ele não é só um guru. Ele não é só um fazedor de milagres. Eles terão agora um olhar diferenciado para Cristo, porque Cristo revelará a eles uma face, uma característica que Ele tem, que, até então, eles ainda não tinham percebido. E nós, também, muitas vezes, com a nossa caminhada apática e com a nossa vida cristã medíocre, desculpem a expressão, medíocre, a gente esquece a quem está servindo. e esquece o que a obra de Cristo realizou na nossa vida. Também, ministrei aqui, há uma semana atrás, pela manhã, uma mensagem com o tema A Mensagem da Cruz, falando exatamente sobre o que a obra de Cristo representa. E eu, se fosse você, assistiria essa mensagem para você entender, biblicamente, o que isso realizou em nós. Para muitos discípulos, Jesus era como um rabino qualquer, um grande mestre, com alguns diferenciais. Um deles era a capacidade sobrenatural de realizar milagres, mas eles não conseguiam desvislumbrar exatamente o que Ele era, porque, para entender o que Jesus é, Ele precisa se revelar a nós. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é Deus. Jesus é Deus. A Palavra de Deus chama Jesus de Deus em várias passagens. Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 1, Romanos, capítulo 9, versículo 5, Tito, capítulo 2, versículo 13, Hebreus, capítulo 1, versículo 8, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1, Mateus, capítulo 13, versículo 27, Mateus, capítulo 21, versículo 30, capítulo 27, versículo 63, João, capítulo 4, versículo 11, Mateus 6, 24, Lucas 2, 11, João 9, 38, todos esses textos vão dizer com clareza que Jesus é Deus. foi dito por pessoas, foi dito por Ele mesmo, mas muitos dos discípulos não perceberam. Acontece conosco também, nós estamos aqui na igreja todo domingo, e aí não percebemos ainda, às vezes com clareza, o que realmente significa servir a Jesus, e o que Ele realmente representa para nós. e ficamos aqui nas nossas reuniões, na nossa religiosidade dominical, oramos, cantamos, mas quase sempre, irmãos, fazemos isso mecanicamente. Por quê? Porque é natural, é do ser humano, a gente vai se acostumando, e igreja é um negócio impressionante, a gente se acostuma a cantar, a orar, a pregar, a ensinar, a gente se acostuma a fazer, a gente aprende, se você está na igreja a vida inteira, você vai aprendendo a orar, a cantar, a fazer, e às vezes não faz isso de dentro para fora, faz isso automaticamente. Por isso, se nós realmente nascemos de novo, em algum momento da nossa caminhada, Deus vai nos despertar. Não nos permitirá permanecer apáticos, porque a apatia é uma doença espiritual, ela nos impede de vislumbrar quem o Senhor é, e nos impede de vivenciar a nossa nova natureza. Quem já nasceu de novo, não está mais preso a este mundo, quem já nasceu de novo, é cidadão da pátria celestial, quem já nasceu de novo, está a caminho da nova Jerusalém. E como é que pode a gente já ter nascido de novo, e viver como se isso não tivesse ainda acontecido? Isso é tão real, que muitas vezes nós mesmos, duvidamos da nossa própria redenção. Ficamos em dúvida, com medo, com fraqueza, vai minguando a nossa fé. E isso acontece, pela maneira como nós caminhamos na nossa jornada. Por isso Deus vai nos despertar. Então o texto é sobre Jesus. O que estava acontecendo antes da tempestade? Jesus estava ensinando, e fazendo milagres. Eu não sei se você já reparou, nas escrituras, mas o que Jesus mais faz, o tempo todo, é ensinar. Ele está o tempo todo ensinando, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o que Deus é, o que Ele faz, sobre si mesmo. Ele estava ensinando. E os seus discípulos estavam ouvindo a sua voz. O texto afirma, que Ele ensinava, no versículo 35, a beira-mar. ensinava os seus discípulos, a servirem, a andar na sua presença. Então antes que a tempestade viesse, onde os discípulos estavam? No mundo? Nos braços do inimigo? Entregues a sua própria carnalidade, distantes de Deus? Não! Antes que a tempestade viesse, onde os discípulos estavam? Na presença de Jesus. Ouvindo os seus ensinamentos. Aprendendo dele, claramente, o que deveriam ser, e o que deveriam viver. E Jesus estava lá, ensinando. Contudo, irmãos e irmãs, a vida cristã, ela é cognitiva, ela passa pela nossa razão, o evangelho é cognitivo, passa pela nossa inteligência, como nos ensina Romanos, capítulo 12, versículo 1, ofereçam a Deus, os vossos corpos, como culto que é, racional. O culto cristão, ele é, racional, inteligente, mas, a vida cristã, além de racional, ela também é, transcendente, ela ultrapassa, ela ultrapassa, essa dimensão. Portanto, toda a nossa, inteligência, dedicada a Deus, nos levará, para onde? Para, experiências, que transcendem, a nossa, própria capacidade. A razão, por si só, nos levará, apenas, a lógica, e a compreensão, humana. E para, uma boa, compreensão, racional, nós não precisamos, da igreja, precisamos apenas, de livros, de debates, de diálogo, de escolas, é por isso, que você tem, teologia, na universidade, algumas universidades, aqui de Niterói, já tem curso, de teologia, mas, essa teologia, que a universidade, secular, promove, ela não tem, a bíblia, como o principal, pressuposto, ela está livre, ela pensa, sobre Deus, a partir da sociologia, da antropologia, da história, da ciência, do olhar humano, da literatura, da crítica, das fontes, o que é ótimo, entretanto, esta teologia, é vazia, em si mesmo, porque ela é, totalmente humana, o que nós, propomos, nas comunidades de fé, é uma outra teologia, que mexe, com a razão, mas, leva o homem, a uma experiência, transcendente, então, preste atenção, no que eu vou te dizer, se eu e você, participamos, de cultos, e reuniões, como essa, há anos, na nossa vida, e a nossa fé, não se desenvolveu, e a, a nossa adoração, não melhorou, e a nossa perseverança, não se consolidou, e a nossa certeza, não se firmou, então, irmãos, nós estamos, muito distantes, do que a Bíblia, propõe para nós, o nosso culto, é fraco, vazio, falho, frágil, pobre, porque, cada encontro, como esse, precisa nos levar, a experiências, maiores, você pode orar, a vida inteira, com a sua mente, mas, em algum momento, em algum momento, o seu coração, precisa transbordar, em algum momento, você precisa se perceber, quebrantado, chorando, sorrindo, curvado, submisso, arrependido, em algum momento, da nossa jornada, nós precisamos, fechar os olhos, e contemplar, a vida eterna, nem que seja, por segundos, há um vislumbre, interior, onde nosso coração, contempla, o que Deus está fazendo, se isso, não tenha acontecido, na nossa vida, em momento algum, a nossa fé, não é transcendente, ela é racional, ela é humana, ela é fria, ela é pobre, distante de Deus, mas, se nós somos, homens e mulheres, que nascemos de novo, para onde Cristo, nos levará? Para a experiência, transcendente, para algo maior, e o crente, que nasceu de novo, como nós aprendemos, nessa manhã, nunca, se conformará, em ir e voltar, culto após culto, sem experimentar nada, o crente, que nasceu de novo, nunca, vai se conformar, com isso, porque o dia, que nós nos conformamos, em ir e voltar, culto após culto, e nada acontecer, se nós nos conformamos, com isso, nós morremos, irmãos, e nem percebemos ainda, ou, talvez, nem nascemos de novo, em momento nenhum, então, Cristo, conduz os seus discípulos, para um momento, de experiência, experiência incrível, transcendente, é um momento, de aprendizado, onde é, que os cristãos, aprendem? Na escola bíblica? Na escola bíblica, eles aprendem, a Bíblia, mas, onde é, que eles aprendem, sobre, o seu criador, eles aprendem, na sua jornada diária, quando o seu conhecimento, e a sua fé, são colocados, à prova, é nessa hora, que eles aprendem, já falei aqui também, numa outra mensagem, sobre autoescola, quando você faz autoescola, você aprende a, estacionar, numa vaga, que é, surreal, não existe, aquela vaga, daquele tamanho, em lugar nenhum, e você aprende, a estacionar, à direita, se a vaga, for à esquerda, tu está ferrado, você aprende, a dirigir, onde? No calor, da Avenida Brasil, na tribulação, do centro, de São Gonçalo, na turbulência, infernal, do Alcântara, nos caminhões, piscando o farol, em alta velocidade, na Dutra, descendo a serra, sem freio, aleluia, é aí, que você aprende, a dirigir, é na hora, que o seu conhecimento, é colocado à prova, quando você, vai estacionar, e a pessoa diz, vem, vem, vem ver, a pancada, que você deu, ninguém, que começou a dirigir, nunca arranhou o carro, pelo contrário, é um batismo, aquela arranhada, padrão, no estacionamento, e você fala assim, estou aprendendo, só aprende, quem faz, também falei, sobre isso, com relação, às pregações, que é o que a gente, ensina no seminário, só aprende a pregar, quem prega, só aprende a ensinar, quem ensina, você pega uma menina, que está estudando pedagogia, ela vai virar professora, o que você faz, você joga ela, numa turma, só com crianças, endemoniadas, e é na prova, diária, que aprende, coloque isso, na sua cabeça, irmão, irmã, toda fé, precisa ser provada, precisa ser provada, na experiência, do cotidiano, isso trará, aprendizado, para onde, o seguir a Deus, nos levará, para a experiência, para a jornada, para a caminhada, Jesus estava ensinando, aos seus discípulos, que muito mais, do que um mestre, como os judeus, ele era Deus, e para perceber, que Jesus é Deus, não adianta, ficar só ouvindo, lição número um, eu sou onipotente, lição número dois, hoje eu vou falar, sobre como eu sou onipresente, você pode falar isso, para sempre, mas a hora, a hora que você vê, esse aprendizado, entra, ok, a gente fica falando aqui, sobre oração, oração, necessidade de oração, tá, mas a hora que tu tiver, alguém enfermo, na sua família, que você ama, aí a oração, sai lá, não sei da onde, sai da entranha, e se tu não sabe, vai aprender, e se não fizer, é porque talvez, nunca tenha nascido de novo, porque para os que nasceram de novo, as circunstâncias difíceis, não são um obstáculo, mas são o impulso, que eles precisam, para ir adiante, e avançar, e melhorar, o que Jesus vai ensinar, vai ensinar, muitas coisas, sobre ele mesmo, sobre ele mesmo, então agora, eu quero falar, sobre, as lições, da tempestade, depois eu vou falar, sobre os conflitos, que surgem, na tempestade, e para encerrar, eu quero falar, sobre as perguntas, que a tempestade, suscita para nós, primeiro vamos falar, sobre as lições, lições importantes, primeira, primeira lição, toda tempestade, é inesperada, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo um jornal, que é um hábito, que eu tenho, acordo cedo, todo dia, e sempre ligo a televisão, para ver o jornal, e teve uma tempestade, ontem em São Paulo, não sei se vocês viram, teve sexta, teve ontem, a televisão mostrou, o cara sendo arrastado, com a bicicleta, depois mostrou, ele se agarrando no poste, depois mostrou, ele desaparecendo, no meio da água, e ninguém esperava, por isso, as tempestades, são inesperadas, essa é a primeira lição, porque, onde Jesus estava, no lugar, onde ele foi, com seus discípulos, eles estavam, acostumados, a ir por ali, a maioria deles, é pescador, ele já conhece a região, outra coisa, que nós aprendemos aqui, na oficina da palavra, não é um mar comum, é uma super lagoa, e a água, dessa lagoa, é formada, com a água, que desce do monte, o monte está gelado lá, a geleira derrete, e a água vem, até na oficina da palavra, eu expliquei para os irmãos, que quando eu era menino, nós moramos em Teresópolis, um tempo, e ali em Teresópolis, no parque nacional, tem umas placas, cuidado, com a chuva, repentina, tu está lá sentado, numa boa, de repente, uma chuva, que começou lá, não sei aonde, tu não sabe de onde vem, vem uma água, enlouquecida, e arrasta todo mundo, e a gente não acredita, até que vê, e é verdade, então as tempestades, da vida, irmãos, elas são, inesperadas, agora o detalhe do texto, para mim, mais importante, é que os discípulos, estavam ali, porque Jesus, os levou para lá, eles estavam, aprendendo com Cristo, Cristo, os estava ensinando, e o Cristo, que os estava ensinando, os conduziu, para aquele lugar, terrível, ou seja, numa linguagem, bem clichê, bem religiosa, bem padrão, onde é que os discípulos, estavam, eles estavam, no centro, da vontade de Deus, e o centro, da vontade de Deus, nesse texto, é a maior furada, porque vai levar, esse grupo, para uma situação, terrível, e inesperada, observe o texto, que você leu comigo, não tem um barco, só não, tem vários, outros barcos, os seguiram, são vários discípulos, em situação de risco, envolvidos, no mar, revolto, e de forma, inesperada, então, se você nasceu de novo, e realmente, ama o Senhor, para onde ele o levará, em algumas situações, na sua vida, para tempestades, inesperadas, você não espera, segunda lição, importante, as tempestades, elas são, perigosas, então, preste atenção, no que eu vou te dizer agora, que vai deixar você, tão abalado, que se você não tivesse sentado, você caía, servir a Jesus, é arriscado, é um perigo, pode fazer você correr, risco de vida, se você quiser desistir, desista agora, se você quiser seguir, vá com essa consciência, as tempestades, são, perigosas, houve um grande vento, as ondas, se arremessavam, contra o barco, elas eram, ameaçadoras, era iminente, que o barco, ia virar, e eles iam morrer, seguir a Jesus, é um risco, não há ninguém, na história, que tenha seguido a Jesus, que a sua vida, não tenha sido afetada, diretamente, e se é verdade, para discípulos, comuns, é muito mais verdade, para aqueles, a quem Deus, vocaciona, então, se você se sente chamado, vocacionado por Deus, para o ministério, para o trabalho, então, prepare-se, para situações, de adrenalina total, e os problemas, vão entrando, por dentro, da nossa vida, e você não espera, e não está preparado, para isso, terceira lição, da tempestade, que eu acho assim, uma lição incrível, as tempestades, são inadministráveis, por que, que os discípulos, chamaram Jesus, irmãos, porque eles tentaram, e não deu certo, eram pescadores, tentaram, usaram as suas habilidades, os seus dons, a sua capacidade, a sua experiência, mas foi tudo, inútil, inútil, e quando, eles se sentiram, impotentes, sem condição, de administrar, eles pediram, ajuda a Jesus, então, eu vou te dizer, algo também, que vai te deixar, tão perplexo, que você pode, virar uma cambalhota, de repente, preste atenção, servir a Jesus, exige do crente, sensação, de impotência, Deus nos leva, a circunstâncias, em que nós, nos tornamos, completamente, impotentes, usamos os dons, usamos habilidades, usamos experiência, usamos tudo, nada funciona, nada funciona, porque quem faz, a obra de Deus, é Deus, e toda a nossa habilidade, toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência, toda a nossa experiência, é pó, não serve para nada, ou a gente, encara isso, como realidade, ou Deus, nos levará, a situações, que nós, não seremos capazes, de administrar, e no final, o que nós vamos fazer? pedir ajuda a Jesus, que é o que a gente, deveria ter feito, no início, quarta lição, da tempestade, as tempestades, também são, surpreendentes, elas, nos deixam assim, em estado de choque, você sabe, que os discípulos, estão em estado de choque, pela declaração, que eles fazem, eles olham para Jesus, dormindo, dormindo, quem é que dorme irmãos, numa hora dessa, é o que me deixa, mais irado, no avião, não é a turbulência, é o maluco, do meu lado, dormindo, ou a criança, brincando, do meu lado, isso é uma humilhação irmãos, o avião, quase explodindo, e a criança, brincando de carrinho, isso é uma humilhação, e eu olho para aquela criança, de três anos, parecendo uma boneca, toda arrumadinha, com os brinquedinhos na mão, e os relâmpagos, na janela do avião, e eu olho para aquela menina, e digo, você não se importa, que a gente morra, que foi o que os discípulos, perguntaram para Jesus, você não se importa, não te diz nada, esse negócio, você não está vendo, o que acontece, o que mostra, que eles estavam surpresos, eu não sei, o que é mais surpreendente, se é o tamanho da treta, ou, a tranquilidade, de Jesus, em uma hora dessas, bom, então isso, essas lições, vão nos levar, a conflitos, agora eu quero falar, sobre os conflitos, da tempestade, primeiro conflito, que logo surge, no nosso coração, como é que eu, caí numa situação dessa, se eu fui obediente, a Deus o tempo todo, esse é o primeiro conflito, por que nós estamos aqui, pô, porque Jesus mandou, como é que eu estou, endividado, se eu sempre fui fiel no dízimo, como é que eu tenho um problema, agora no meu casamento, se eu sempre fui, certinho, leal, ao meu cônjuge, fiz tudo certo, como é que eu estou, desempregado, se eu sempre fui correto, como é que eu, estou sem igreja, se eu sempre servir a Deus, completamente, a tempestade, gera um conflito, qual o conflito, o conflito da obediência, eu fiz tudo certo, e deu tudo errado, portanto, dar certo e dar errado, irmãos, na vida cristã, é relativo, a questão, não é se dá certo, se dá errado, a questão é, eu estou, fazendo, o que eu preciso, eu estou, sendo, aprovado, eu posso estar sendo aprovado, por Deus, e está dando tudo errado mesmo, quem foi que nos ensinou, que dá certo, e dá errado, tem a ver com aprovação, e reprovação, da onde nós tiramos isso, da Bíblia que não foi, isso é coisa da nossa cabeça, difícil, é descansar, porque ninguém dorme, com tempestades, então, isso gera um conflito, eu obedeci, e me dei mal, segundo conflito, o couro está comendo, e Jesus está aqui, cara, isso é brabo, porque se Jesus não estivesse aqui, eu entendi, vamos pensar em uma outra passagem, quando Lázaro morre, a sua irmã, vai ao encontro de Jesus, e diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, porque na nossa cabeça, a presença de Jesus, preste atenção, na nossa cabeça, a presença de Jesus, nos poupará, ah, mas, Jesus está ali, e o barco vai virar, e isso dá um conflito danado, como é que Jesus está comigo, se eu estou em coma, estou internado, estou endividado, estou com um problema, estou com isso, estou com aquilo, mas Jesus está ali, então preste atenção, a presença de Cristo, na nossa vida, não nos poupa, de adversidades, pelo contrário, pode ser, que em algumas ocasiões, Ele nos conduza, para lá, quem quer seguir a Jesus, pode sim, ser levado, por Ele, para onde? para o olho, do furacão, e pode ser, que no meio da crise, a gente diga, Senhor, eu vou morrer, e Jesus diga assim, é, hoje você vai morrer mesmo, mas eu vou ficar aqui com você, vai ser, um sepultamento lindo, alguma coisa, nos ensinou, em algum momento, que estar com Cristo, nos pouparia, não é verdade, Jesus está ali, bem no barco, no meio do problema, terceiro conflito, que a tempestade desperta, que para mim, é o mais terrível, de todos, o couro está comendo, eu estou morrendo, o barco está virando, e Jesus está, dormindo, cara, qual a sensação, que você tem, de indiferença, qual o texto bíblico, que isso nos lembra, vários, quero citar um, talvez seja o mais famoso, o Salmo 73, o Salmo de Azaf, o que Azaf diz no Salmo, o Senhor não se importa, o tênis do hipo não fura, o pneu do hipo não fura, o emprego do hipo não acaba, o dinheiro dele não acaba, a roupa dele não acaba, e eu estou aqui, e ele pergunta, num desabafo, numa catarse teológica, Azaf declara, em vão, mantive, as minhas mãos limpas, foi inútil, porque o hipo, aquele que não crê no Senhor, se deu bem, porque qual a impressão, que a gente tem, de desamparo, então se você, meu irmão, minha irmã, se sentiu, ou se sente, desamparo, desamparado, em algum momento, da sua caminhada, bem vindo ao clube, você não perdeu a sua fé, foi Deus, que nos conduziu, a esta sensação, de desamparo, a sensação, de desamparo, fará com o incrédulo, fará com que o coração, do incrédulo, se encha de raiva, mas, a mesma sensação, no coração, daquele que nasceu de novo, despertará dentro dele, a sede, a fome, o desejo de Deus, para onde Azaf foi, para dentro, do templo, onde ele foi, reclamar da vida, na presença, de Deus, em último lugar, irmãos, e é aqui que eu termino, Juan, a tempestade, da nossa vida, além, de nos dar, várias lições, e gerar dentro de nós, muitos conflitos, ela também, traz perguntas, por que perguntas, olha que bacana, que eu vou te dizer, agora eu vou aqui, me solidarizar, com professores, presentes, o que que deixa, um professor frustrado, irmãos, é turma, que não pergunta nada, os irmãos aqui, que dão aula, o Gilson, Raquel, o irmão Ronaldo, outros irmãos aqui, André, o que que deixa, o professor arrasado, tu preparou, uma mega aula, passou a madrugada, o Gilson, naqueles gráficos, escatológicos, desde o Excel, para falar de resiliência, que é o assunto que ele gosta, questões estruturais, cálculos, matemática, tu fala, 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 e ninguém pergunta nada, o que que você acha, ou o cara não entendeu, lufas do que eu falei, ou é um maldito, precisa morrer, agora, vou chamar o Bolsonaro, para matar ele, ou ele não se interessa, porque aula boa, conversa boa, gera pergunta, entende? então, se você, vive uma dificuldade, na sua vida, e a sua cabeça, está cheia de questionamentos, você não perdeu a fé, é o contrário, a fé está brotando, do nada, porque nós, somos ensinados, o tempo todo, que crente não duvida, crente não duvida, crente não duvida, irmãos, de Deus, do resto, duvide tudo, crente não duvida, de Deus, mas do resto, se você, tem perguntas, na sua mente, crises, questionamentos, indagações, então, eu tenho uma notícia boa, tu não perdeu a fé, pelo contrário, a fé está renascendo, o Espírito de Deus, está olhando para o seu coração, está dizendo, rise, porque a pergunta, é resultado, de um bom aprendizado, quem aprende, pergunta, quando a gente, também, entende, o bom funcionamento, da relação, ensino, aprendizagem, o que é o bom professor? é aquele, que desconstrói, e coloca, alguma coisa, no lugar, desmonta, o que você sabia, e te dá, outro olhar, e você, sai deslumbrado, nossa, eu nunca tinha pensado, nisso, e uma porta, se abre, perguntas, irmãos, bom, quem perguntou primeiro, os discípulos, eles perguntaram, versículo 38, está escrito aí, na sua Bíblia, mestre, não te importas, que morramos, viu, o que, que essa pergunta, demonstra, primeiro, que eles estão com medo, crentes de verdade, tem medo, quem não tem medo, não está vivo, irmãos, esse negócio, que eu não tenho medo, de nada, você conversa, para o boi dormir, quem, está vivo, tem medo, então eles têm medo, e o medo, nos humaniza, nos fragiliza, diante do Criador, observe na Bíblia, nos textos, toda vez que o homem, contempla o Criador, qual o sentimento, que ele tem, medo, vou morrer, vou acabar, vou perecer, então eles sentem medo, segundo, eles estão reclamando, quem reclama, está vivo, se o teu cônjuge, ainda reclama, está vivo o casamento, está dando certo, a hora que não houver, mais reclamação, acabou, está reclamando, se não se importa, tem medo, e tem reclamação, pelo amor de Deus, levanta aí cara, isso demonstra, que eles também, tem fé, eles acordam Jesus, porque sabem, que Jesus, pode fazer alguma coisa, é uma fé, meio esquisita, é uma fé, meio atribulada, mas eles confiam nele, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, muito bem, mas, agora eu quero te dar, uma lição preciosa, importante, quando você, pergunta para Deus, sabe o que Deus, te dá de volta, outra pergunta, Deus também pergunta, isso mostra, que o aprendizado, está acontecendo, quantas aulas, eu já dei, o aluno pergunta, professor, e assim, 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 e você diz para ele assim, o que você acha, você devolve a pergunta, ou faz outra pergunta, para que ele pense melhor, então Jesus, pergunta para eles, no versículo 40, está escrito, na sua Bíblia, por que vocês estão com medo, vocês não tem fé, Deus vai nos perguntar, por que que ele pergunta, se eles tem fé, primeiro, porque ele disse, versículo 35, passemos para o outro lado, quando Jesus fez essa declaração, o que ele quer dizer com isso, que eles vão sair dali, e vão chegar aonde irmãos, então, tudo o que Jesus diz, se cumprirá na nossa vida, amém irmãos? o fato de eles terem medo, mostra que por algum momento, eles duvidaram, mas ele havia dito, vamos estar do outro lado, outra coisa importante, ele estava ali, outra coisa importante, ele está tranquilo, irmãos, eu estou em um avião, beleza? Jesus está do meu lado, o avião está na turbulência, dá aqueles vácuos, sabe aqueles vácuos, que dá que o avião despeca assim, de repente, que a alma sai pela boca, a minha sai, bom, eu, certamente, eu estarei ali, completamente, totalmente, comprometido, nas minhas questões cardíacas, mas se eu olhar para a cadeira do lado, e ver que Jesus está dormindo, primeiro eu vou entrar em crise, e depois eu vou pensar, pô, se ele está dormindo, pô, eu não estou bem, mas está tudo bem, quando às vezes, eu já passei por isso, em algumas turbulências, bem terríveis, eu me lembro de olhar para o lado, e ver uma pessoa dormindo, ou uma criança brincando, pô, está tudo maluco, mas só na minha cabeça, porque eles estão bem, e ao olhar para eles, de alguma forma, ainda que fosse muito pouco, isso me acalmava, pô, os caras estão bem, porque se o avião estivesse caindo mesmo, estava todo mundo enlouquecido aqui, o único louco, sou eu, a presença de Jesus, nos traz paz, não importa o que aconteça, se Jesus está conosco, nós temos paz, bom, mas agora eu quero fechar, essa mensagem, com a pergunta mais incrível, do texto para mim, quando eles veem Jesus se levantar, eu tenho que ver esse vídeo, cara, quando eu chegar na eternidade, o Senhor roda aquele vídeo, MP4, eu quero ver, Jesus se levantando, epicamente, andando até a ponta do barco, olhando para a tempestade, e dizendo, isso não é uma ideia, está descrito no texto, que aconteceu dessa forma, os discípulos em pânico, o barco balançando, as águas batendo, Jesus olha para o vento, diz, vento, pare, tempo, acalme-se, a Bíblia não diz que ele gritou, então eu vou ficar conjecturando aqui, gritou, não gritou, gritou, não gritou, mas isso não importa, o que importa é que ele disse, e quando ele disse, tudo se acalmou, e se sou eu, saio correndo, agora, porque é o seguinte, pior do que uma tempestade, incontrolável, é o cara que manda na tempestade, eles perguntam, quem é esse, que até o vento, e o mar, lhe obedecem, no primeiro momento, eles tinham medo da tempestade, agora estão com medo de quem irmãos? o nome disso, teologicamente falando, é, temor do Senhor, nós precisamos, ter medo de Deus mesmo, e o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, porque olhamos para ele, e percebemos finalmente, que o seu poder, está muito além, da nossa capacidade de imaginar, que eles ficam com medo de Jesus, porquê? porque agora, eles contemplam algo, que eles não tinham percebido ainda, Jesus manda no tempo, Jesus manda no cosmos, e a única criatura, o ser, que manda no cosmos, é Deus, naquele momento, nem que seja por alguns segundos, é o mesmo momento, em que você está no hospital, enfermo, em que o seu dinheiro é insuficiente, em que os problemas parecem não se resolver, mas de repente, quando surge uma solução, nem que seja por alguns segundos, você percebe, que Jesus, é Deus, vamos dizer isso juntos, diga comigo, Jesus, é Deus, vamos dizer novamente, Jesus, feche seus olhos, se você puder, levante a sua mão, e diga, Senhor, eu creio que Tu és Deus, adora o Senhor, feche seus olhos, levante a sua mão, e diga, Tu és Deus, e Tu tens toda a autoridade, portanto, não temerei, porque a palavra final, da minha vida, sempre será do Senhor, eu oro com os meus irmãos, nessa noite, Senhor, porque muitas e muitas vezes, o Senhor nos conduz, a tempestades terríveis, a circunstâncias, inadministráveis, mas eu preciso reconhecer, com os meus irmãos, que nessas horas, de grande angústia, e medo, o nosso coração, contempla a Tua divindade, como nos ensina, a Tua palavra, os olhos do Senhor, percorrem toda a terra, para mostrar-se forte, para aqueles, cujo coração, é totalmente Dele, Então, eu oro nessa noite, para, por mim, e por todos os meus irmãos, seguir ao Senhor, de perto, não é fácil, é muito difícil, mas, se seguir ao Senhor, nos levará, para momentos, de crescimento, então, nós queremos, estar com o Senhor, nos ajude, a contemplar, a Tua face, é o que eu te peço, nessa noite, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, irmãos? Ele quer, que eu siga, cada dia, não me deixa só, mas diz, estou contigo, venha ao que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Amém.